Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos para a dica de inglês de hoje. Você sabe como usar o present participle? O present participle é quando um verbo aparece com final ing. Por exemplo, working é o present participle de work. Então vamos ver agora quando usamos o present participle. Bem, nós usamos o present participle nos tempos contínuos do inglês. Present continuous, past continuous. Por exemplo, eu estou trabalhando. I am working. I am working. Eu estava trabalhando. I was working. I was working. Também usamos o present participle como adjetivo. Então, por exemplo, Este filme é interessante. This movie is interesting. This movie is interesting. Também usamos o present participle como gerúndio. Ela adora nadar. Ele adora nadar. He loves swimming. He loves swimming. E nós também usamos o present participle depois de verbos como feel, que é sentir, find, encontrar, Hear, escutar, hear, escutar, listen to, ouvir, see, ver, smell, cheirar, watch, assistir e go, ir. Eu vi ele se beijando. I saw them kissing. I saw them kissing. Eu gosto de sair para caminhar. I like to go walking. I like to go walking. Então, agora, faça uma frase com o present participle aqui nos comentários do vídeo e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, né? Basta ter contato comigo ou com a professora Erika. E lembre de nos seguir também no Instagram, que a gente tem lá, o Facebook e o podcast Melhor Seu Inglês, procura lá no iTunes. Fica aqui um grande abraço and see you next class!